Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do caso do filho do Lula, que está sendo acusado pela companheira de ter agredido a mulher dele, fisicamente, verbalmente, uma agressão muito séria pelo que estão dizendo aqui. É lógico, isso não tem nada a ver com o Lula, com a Janja, com ninguém no governo. O filho do Lula é um homem por si só, se fez coisa errada vai ter que pagar por isso. A questão que fica todo mundo curioso é, como é que o Lula e a Janja vão se posicionar com relação a este caso? Essa notícia foi sugerida por Magrão, Ucrânia, o Vasco acabou e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, o visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu tenho certeza que isso daqui era tudo que a esquerda queria que acontecesse com um dos filhos de Bolsonaro. Mas, infelizmente para eles, infelizmente para todo mundo, nunca aconteceu um caso desse de agressão, alguém ser acusado de agressão. O único caso que aconteceu foi aquela maluca da, como é que era o nome dela mesmo, Patrícia Lelis, que inventou um monte de história, mas ela inventava tanta história de tanta gente que já estava todo mundo sabendo que ela era maluca mesmo e não teve caso nenhum, porque o pessoal adora acusar Bolsonaro de ser homofóbico, de ser machista e não sei o que lá e não sei o que lá. Não tem nenhuma evidência disso, não tem nenhuma coisa prática que ele fale isso, mas essa é a imagem que o pessoal tenta colar nele. Agora, olha que curioso, o Lula, que o pessoal tenta colar a imagem de feminista, de a favor das mulheres e coisa e tal, também sem nenhum motivo, porque não tem nada que indique que o Lula tenha realmente uma disposição de ajudar as mulheres. No final das contas, ele tirou muita mulher de posição de poder aqui, o que mais fez foi ele emitir ministra, tirou uma ministra do STF, o STF tinha duas ministras mulheres, agora tem só uma. Enfim, o Lula não tem nada de feminista. Agora, o ponto pior é isso, porque agressão à mulher, meu amigo, não tem justificativa nenhuma. Qualquer agressão contra qualquer pessoa é inerentemente errado. E esse caso aqui é um caso bastante sério pelo que está dizendo. O que aconteceu? A mulher do filho do Lula, o filho mais novo dele, o Luiz Cláudio Lula da Silva, ela fez uma denúncia na delegacia da mulher, alegando ter sido agredida física e psicologicamente pelo filho do Lula. Segundo ela disse, foram várias agressões ao longo dos últimos meses. Infelizmente, isso é o tipo de padrão desse tipo de ataque. Raramente é um ataque só, tipicamente o homem vai fazendo várias agressões e coisa e tal. Em determinado momento, a mulher percebe que a vida dela está em risco e decide fazer alguma coisa com relação a isso, decide abrir uma queixa. Felizmente, ela fez isso. É a melhor maneira para preservar a própria vida dela, para preservar, inclusive, futuras mulheres que venham a se relacionar com esse filho do Lula, para o pessoal já estar alerta para esse tipo de problema. Então, o nome dela é Natália, Natália Skin Cariol, ela é médica e teve um relacionamento com o Lula, com o filho do Lula. Ela foi mulher dele por dois anos, até que os episódios de violência doméstica se intensificaram, ela se separou dele. E daí, ela deu entrada na delegacia da mulher de São Paulo, agora no dia 2 de abril, e prestou depoimento por videoconferência, no qual foi confirmada a identidade da médica. O boletim de ocorrência obtido pelo Metrópolis diz que a vítima é de 29 anos, as agressões eram de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela levou uma cotovelada na barriga do filho do Lula em uma das brigas no final de janeiro deste ano. Ou seja, até em janeiro deste ano estavam juntos, quando ele teria se recusado a entregar o celular dela. E se intensificaram ao longo do tempo, em determinado momento ela decidiu se separar dele. Aqui, ela contou que foi afastada do trabalho por um mês devido a trauma causado pelas agressões, foi hospitalizada com crise de ansiedade, então aparentemente era uma coisa bastante séria. Ele teria chamado ela de doente mental, um palavrão, outro palavrão. e no registro de ocorrência diz que o filho caçula do Lula manteve relações sexuais com outras mulheres de forma desprotegida. Segundo ela diz, está explicado aqui numa outra parte da matéria, com intenção de passar doença para ela, não sei exatamente qual foi o caso, chegava em casa bêbado e coisa e tal e tentou entrar no quarto que ela estava. Enfim, ela acusa uma série de agressões aqui e é isso que a gente tem nesse momento. É lógico, isso tudo vai ser investigado, vai ser apurado e eu torço muito para que seja uma apuração isenta, porque, por exemplo, ela fala aqui, o Wall já começou a passar pano para o Lula, para o filho do Lula. Ex-denuncia, não, espera aí, explica direito aí o Wall. Ela é ex porque ela se separou por causa das agressões, tá? Não é, eles botaram um ex aqui com o sentido de dizer que alguém que estava lá no passado dele e agora denunciou agressões do nada e coisa e tal. Não, agressão é recente. Está falando de coisa de janeiro desse ano, né, de poucos meses atrás. Então, aqui está dizendo que a ex, olha só o termo que eles usaram, né, denunciou o filho do Lula e coisa e tal, e aqui a vítima registrou um B.O., então eles confirmaram essa história toda aqui. A vítima disse ainda que a violência se intensificou nos últimos anos, o que coloca em risco a sua integridade física e mental. Ela contou à polícia que chegou a ser afastada do trabalho por um mês, isso já falou e coisa e tal, e no boletim de ocorrência informa que o Luiz Cláudio teria manipulado ela para não prestar queixa. Olha só, ser manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões sob a alegação de que ele é filho do presidente da república e possui influência para ser safado às acusações. Olha que coisa, né, a gente vai descobrir agora se tem mesmo, porque eu garanto para você que uma acusação dessa contra qualquer pessoa dá um bocado de problema mesmo, dá um bocado de problema. Será que vai dar problema para o filho do Lula? É isso que a gente vai descobrir agora nos próximos meses, né. Meu pai vai me proteger e você vai sair perdendo, vou acabar com a sua alma, vou falar para todos que você é insana, ninguém vai acreditar em você e coisa e tal. Segundo ela disse, isso seria o que ele ameaçou ela de fazer e que faz todo o sentido do mundo, né. Ou seja, o cara está usando o pai ser presidente para dizer que não, não pode entrar com a ação, não pode me denunciar, porque senão vai dar problema para você e coisa e tal. Ela denunciou ainda que ele manteve relações sexuais com outras mulheres sem proteção, contraiu infecção e me expôs em risco conscientemente, né. Isso é crime, vocês sabem, né. Você conscientemente expor outras pessoas a risco de infecção. Enfim, a vítima nas redes sociais pediu para que não responsabilizem a família, o problema é o cara e eu concordo com ela, o Lula, o Lula não tem nada a ver com isso em princípio, mas eu adoraria ver justamente essa parte, que nessa parte sim o Lula tem a ver com isso, né. O Lula tenta passar uma imagem de que é a favor do feminismo, é a favor das mulheres, é contra agressões de homens. E como é que vai ser isso? O Lula vai se posicionar nesse caso? Vai ficar quieto? Vai se esconder para não ter que dizer alguma coisa nesse caso, né, porque é um caso extremamente grave. É um caso que se acontecer com qualquer pessoa é um escândalo enorme. Eu fico imaginando como é que seria a cobertura da Globo se isso acontecesse com o filho do Bolsonaro. Teria entrado Globo urgente, não sei o que lá, programação o dia inteiro falando disso daqui. A imprensa já está tentando passar pano para a história, dizendo que não, que a mulher fez a denúncia, mas a gente não sabe, era ex dele, coisa e tal. Vamos ver como é que a imprensa vai se comportar nesse caso e como é que o Lula vai se comportar nesse caso. O que o Lula vai falar sobre esse caso? Porque, ok, eu concordo com o que ela diz que o Lula não tem culpa de nada. Ele não tem culpa de nada. Mas ele é o presidente da república. Ele tem que se posicionar de forma firme nesse caso. E, veja, se posicionar de forma firme é mais do que meramente dizer, como, aliás, disse o Gustavo Petro lá na Colômbia, não, meu filho vai responder pelo que ele fizer, aí vai investigar o que acontecer com ele, ok? Não, tem que dizer que se isso aconteceu é ruim. Se isso aconteceu, espera que o filho dele pegue muitos anos de cadeia. É isso que é o correto de ser feito. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse caso. Estou curiosíssimo de como é que vai ser isso daqui. Evidentemente é um absurdo. Qualquer agressão a mulher é um absurdo. Qualquer agressão a qualquer pessoa é um absurdo. Uma agressão dentro do casamento, então, é algo ainda mais terrível. Vamos ver como é que vai sair esse troço aqui. Estou curioso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.